Duas coisas que nós precisamos entender hoje. Primeiro, Deus não busca adoração. Segundo, Deus não nos criou para adorá-lo. Quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, versículo 26, diz assim Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Essa é a primeira palavra que Deus fala sobre o homem. Primeiro verbo. O que o homem tem que fazer? Domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre toda a terra. O propósito pelo qual Deus criou o homem não foi para adorar a Deus. Foi para governar a terra, para dominar sobre a terra. Agora, da onde nós tiramos essa ideia de que nós somos criados para adorar? Lá em Efésios 1, nós vemos várias vezes o termo que diz assim Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, muita gente pega esse texto aqui Com o fim de sermos para o louvor da sua glória E interpreta de que nós somos criados para adorar a Deus. Mas não é assim. A adoração a Deus não é algo que Deus exige Nem é algo que Deus nos criou para fazer. A Bíblia compara a igreja a uma esposa, a uma mulher. E a Bíblia diz assim Assim como a mulher é a coroa do marido A igreja é a coroa de Cristo A igreja é a glória de Cristo Deus quer glorificar tanto a igreja Deus quer criar uma igreja tão linda, tão maravilhosa, tão perfeita Ao ponto que todo mundo, quando olhe para a igreja Louvem a Deus Então nós não fomos criados para louvar a glória de Deus Mas que nós sejamos a glória de Deus Todo aquele que olhe para a igreja Louve a Deus e diga Meu Deus, olha o que Deus fez Olha a glória dEle Aí você me pergunta Pastor, então o que nós fazemos no domingo Quando nós estamos adorando a Deus Quando nós preparamos os louvores Quando a Bíblia fala lá em João capítulo 4 Jesus está falando com a mulher samaritana Jesus diz assim Mas a hora vem, e agora é Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade Porque o Pai procura a tais que assim o adorem Então Deus aqui não está buscando adoração Deus busca adoradores Que é muito diferente Imagina uma mulher Que o seu marido chega em casa, bate na porta Ela abre E ela vê um buquê de rosas Mais de cem rosas O buquê mais lindo do mundo Só que ela sabe Que o marido dela Acabou de trair ela com outra mulher Acabou de estar com outra mulher E trouxe essas flores pra ela Que valor tem essas flores pra essa mulher? Assim é a adoração daquele que vem adorar a Deus Mas é infiel a Deus Nós focamos muito no fazer Mas como eu disse Aqui Deus busca em ser Eu quero dizer pra você Que essa adoração intensa Não vai cobrir uma vida de pecado Não vai cobrir uma vida de infidelidade Deus não quer que você faça adoração Deus quer que você seja um verdadeiro adorador